É o que você quer? É o que você quer? Pode se fuder por igual Porra, caralho, quebrou a parede Doideira Faz isso com a parede, imagino que faz contigo Não é amigo E quatro na mar drogada É legal que nasce uma parede de tijolo No meio do mapa de lava Pode pá Faz sentido Caralho, o dano que deu aqui Que porra é essa, meu irmão? Bem-vindo ao socão do palo, amigo É a fase do carro agora Pô, quando eu bati na show, caralho E é? Como é o negócio aí? Como é, meu? Cara, é o Camacho Pra contar esse ônibus O Camacho O Camacho De pancada baixa Vai tomar no cu, caralho O Camacho 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 Obrigado.